Para agentes químicos, eu considero o risco somente quando o produto gera uma exposição inalatória? Eu não posso utilizar a exposição bérmica? O que você acha disso? Acompanhe esse vídeo até o final que eu vou explicar tudo sobre essa pergunta para você. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado especialista em riscos químicos para a higiene ocupacional. Eu sou criador do método HO Fácil Agentes Químicos, que é um treinamento que te ajuda a ficar 100% preparado para avaliar e reconhecer riscos químicos na prática para a higiene ocupacional e, consequentemente, se destacar nessa área que tem poucos profissionais que dominam. Sou também diretor executivo da Analíticas Brasil, um laboratório de análises químicas para a higiene ocupacional em que o nosso foco, a nossa missão é ser o seu porto seguro na tomada de decisão sobre as avaliações dos agentes químicos para a higiene ocupacional. E hoje, no nosso quadro Analíticas Responde, eu vou falar de uma dúvida que chegou para mim no Instagram, que foi assim. Leandro, pelo que eu entendi, quando a gente, então, está falando dos agentes químicos, eu considero o risco somente quando tem exposição inalatória? Eu não preciso considerar o risco quando tem absorção pela pele? É isso mesmo ou estou entendendo errado? E aí, o que você acha disso? Comenta aqui embaixo para mim, o que você acha disso? É muito importante a gente bater um papo, porque antes de eu explicar esse assunto, eu quero te pedir para você deixar o like aqui para mim, deixa o joinha aqui nesse vídeo, porque é muito importante para mim, as redes sociais entendem que esse conteúdo é relevante, distribui ele para mais pessoas e eu também fico super feliz quando eu recebo um joinha para eu continuar produzindo esse conteúdo aqui para você. Então, deixa o seu joinha aqui para mim. O que aconteceu? Essa pergunta me foi feita porque eu estava falando um tempo atrás sobre os limites de exposição ocupacional e houve uma certa confusão. Por quê? Porque quando eu falo de limites de exposição ocupacional, quando eu falo, por exemplo, limite do tipo média ponderada no tempo, o MPT, limite teto, limite STEL, não sei se você está familiarizado com esses tipos de limites, mas são alguns exemplos de limites que estão na nossa legislação, tanto na nossa NR15 quanto na nossa NR9, que fala da ACG e H. Esses são alguns limites que estão disponíveis na nossa legislação e a gente tem que utilizar eles aí na parte de gestão de riscos, de adicionamento de salubridade, aposentadoria especial e etc. Esses limites que eu mencionei para vocês são exclusivos para exposições inalatórias, somente isso. Se você buscar ler na NR15, na ACGH, eles falam exclusivamente. Quando eu considero um limite do tipo média ponderada no tempo, são para aquelas exposições que ocorrem de forma inalatória, ou seja, o trabalhador inala o produto. Então, se o trabalhador está inalando o produto, então quer dizer que eu tenho que fazer as medições visando a parte de inalatória. E o que acontece? Aquelas medições que a gente faz para os agentes químicos, para medições com cassete, tubos e etc., são medições que focam também na parte inalatória. Então, se você faz uma amostragem com um tubo, por exemplo, com um gás e um vapor, ou se você faz uma amostragem com um cassete, por exemplo, isso daqui são exposições que a gente busca somente para exposições do tipo inalatória. Ela não visa nada de exposição dérmica. Isso é uma questão muito importante que você tem que entender. E os profissionais que têm segurança, dominam os agentes químicos, sabem disso. Esse é um tema que eu abordo muito durante o treinamento do método H-O-Fácil, agentes químicos, para os profissionais realmente entenderem o que estão fazendo. Então, se você está fazendo coleta de agente químico com bomba de amostragem ou com amostragem passiva, por exemplo, você está focando apenas na exposição inalatória. Isso quer dizer que não existe uma exposição dérmica e que eu não tenho que considerar esse risco na minha gestão? De forma alguma. Você sim tem que considerar essa exposição. Mas essa amostragem, esse tipo de limite, não busca isso. Isso que você tem que botar na sua cabeça. Então, quando eu estou falando de exposição dérmica, a primeira coisa é entender se esse produto pode ser absorvido pela pele. Essa é a primeira pergunta que você tem que responder. O produto pode ser absorvido pela pele? Beleza, eu vou te ensinar até o final desse vídeo. E acompanhe aqui como você vai olhar isso. Segundo, você tem que entender a atividade desenvolvida que esse produto, a forma que ele dispersa no ambiente pode gerar uma exposição dérmica. Então, você tem que ter a capacidade de analisar o ambiente, analisar as circunstâncias que estão presentes ali naquele ambiente para tomar uma decisão se aquela exposição pode gerar uma exposição dérmica. Por quê? Por mais que o produto possa ser absorvido pela pele, um princípio para a gente considerar a absorção pela pele é o quê? Ter uma exposição em que o produto pode ter contato com a pele. Então, a primeira coisa é a gente entender. Pode ser absorvido pela pele, eu vou te mostrar aqui ainda nesse vídeo. Dois é analisar essa atividade para saber se esse produto pode ser gerada uma exposição ou um contato dermal. Isso você tem que ter a capacidade, você tem que entender. E como que a gente faz isso? Eu ensino algumas ferramentas para você principalmente analisar essas exposições dentro do método HL face agentes químicos em que eu ensino olhar o ambiente, as formas de dispersão, se é uma poeira, uma névoa, um fumo, uma neblina, um gás, um vapor. Isso vai te dar um indicativo para você saber se ele pode gerar ou não uma exposição dermal, um contato dermal. E depois vai fazer uma análise preliminar do risco. Isso mesmo, você faz um inventário do produto químico e depois faz uma análise preliminar do risco para saber se aquele tipo de atividade, se aquele produto pode gerar um risco dermal significativo. E se tiver, a gente protege. Isso porque, de novo, eu vou voltar no início desse vídeo falando que o quê? Quando eu tenho um produto que tem um limite de exposição, principalmente os limites do tipo média ponderada no tempo, ou TWA, STEL ou TETO, esses limites não visam proteção para exposição dermal. Quando eu tenho exposição dermal, eu tenho que fazer uma prevenção, fornecer medidas de controle para que não ocorram essa exposição dermal. Não é saber se ultrapassou ou não o limite da exposição ocupacional. Isso tem que ficar na sua mente. Mas é aquela pergunta, a famosa pergunta, e aí, Leandro, como que eu sei se um produto pode ou não gerar uma exposição dermal? Então, eu vou te mostrar aqui um passo simples e rápido que você pode conseguir essas informações. Você pode fazer isso de forma manual, entrando produto por produto, na CGH, na NR15, vendo isso. Eu vou fazer de uma maneira mais rápida, mais inteligente, mais fácil, que é o H.O. Fácil Web, que é um software que eu sou um dos fundadores, em que com uma simples pesquisa você tem todas essas informações em um clique. Vamos pensar aqui, por exemplo, vamos pesquisar um agente, um tolueno. Tolueno. Vamos pensar no tolueno. E aqui, já caiu aqui, já consigo adicionar. Você pode pesquisar tanto pelo nome, nome comum, número caso. Por exemplo, se você deparar com toluol, você vai saber se ele pode ser absorvido pela pele ou não. Olha lá. Então, o toluol é a mesma coisa que o tolueno. Então, eu pesquiso pelo nome ou número químico comum. Vamos pesquisar, então, o xilol. O xilol, que é outro agente, um intracarboneto aromático também. Vamos analisar esse agente. Olha o xilol aqui. Então, eu vou adicionar o xilol na minha base. Podemos pesquisar quantos agentes forem necessários. E aí, eu vou pesquisar também o nosso querido, amado, odiado benzeno. Vamos ver se o benzeno tem absorção pela pele. Vamos analisar isso. O benzeno está aqui. Vocês podem ver que em um clique eu já trouxe aqui. Eu já vi que todos estão na CGH, todos estão na NR15, somente o benzeno na Linash. Todos estão na tabela 24 do E-Social e também o anexo 4 do decreto 3048. Vamos pegar aqui a parte de insalubridade. Olha para você ver que interessante. Segundo a nossa NR15, ele fala que o toluene e o xileno, o xilol, tem absorção pela pele. E eles estão no anexo 11. Então, tem limite de exposição. E o benzeno? Poxa, o benzeno não está no anexo 11. Então, vamos ver qual que é a atividade. Olha, será que é uma manipulação de substâncias cancerígenas? Tem benzeno. Então, se for essa atividade, nós vamos selecionar. E aqui, não tem uma explicação de exposição normal. O anexo 13 não deixa claro. Mas você viu aqui que uma simples clique, já por uma atividade, eu já tenho um enquadramento também qualitativo do anexo 13. Mas o anexo 13 deixa entender que, inclusive, contato dermal dá direito adicional de insalubridade. Agora, vamos pensar na CGH. Na CGH, eu já trago aqui as frações de coleta, qual o tipo de limite. E eu olho aqui na parte de notações. Olhando aqui, o tolueno não tem absorção pela pele, diferente da NR15. Olha para você ver a diferença. A gente está falando de uma CGH 2021 aqui. O xilol também não tem absorção pela pele, diferente da NR15. Mas o benzeno tem. Então, o que eu faria, o que eu trataria, no caso de uma exposição a agentes químicos, para a gente entender se o composto pode ser absorvido ou não pela pele. Eu utilizaria a CGH como parâmetro de prevenção, porque ela é mais atualizada. Então, eu tenho exposição dermal, eu avaliei o ambiente de trabalho e vi que tem uma exposição dermal, tolueno. Isso é um risco grave? Não, porque ele não é absorvido pela pele, segundo as notações da CGH. Ah, o benzeno, aí sim, é aí o negócio começa a ficar problemático. E a gente atrasa, inclusive, quais são as doenças ocupacionais que esses produtos podem causar. Então, o AguaFaceWeb é essa ferramenta com mais de 600 mil substâncias químicas, que em um clique você já tem todas as informações, tanto para a insalubridade, a CGH e para o seu LTCast também. Inclusive com os enquadramentos, eu não sei se você sabia que o tolueno, o xileno, por exemplo, você pode enquadrar no grupo Benzeno seus compósitos tóxicos e está lá, você tem que pagar o financiamento da aposentadoria especial para eles. Então, isso aqui é uma informação relevante para você, não sei se você sabia. Se você quiser conhecer mais o AguaFaceWeb, ver os planos que tem lá para você assinar, na descrição desse vídeo aqui tem um link, clica lá e veja se faz sentido para você e seleciona o plano que mais adequa à sua realidade. Então, se a gente puder resumir esse vídeo aqui para você realmente entender negócio de limite de exposição ocupacional e absorção pela pele, é limite de exposição ocupacional, TWA ou média ponderada no tempo, teto, stel, focam apenas na exposição inalatória. Inclusive as coletas que a gente faz no ambiente de trabalho são somente para a exposição inalatória. Caso os produtos tenham absorção pela pele e tenham uma exposição com contato dermal, nós temos que fazer a proteção desse trabalhador, independente se o limite está sendo cumprido ou não da fase inalatória. Ficou claro até aqui? Aprendeu tudo? Deixa seu comentário aqui embaixo, o que você achou desse vídeo? Quebrei vários paradigmas? Te ajudei muito nisso? Porque o meu foco é realmente te ajudar a ficar 100% preparado para atuar com agentes químicos, ter facilidade no reconhecimento e avaliação de arriscos químicos para higiene ocupacional para se destacar nessa área aí que tem poucos profissionais que dominam. E me conta mais se você gostou desse vídeo clicando no joinha. Quanto mais joinha você clicar aqui para mim, melhor eu vou ter o meu desempenho e vou falar assim, poxa, o conteúdo que o Leandro está fazendo é muito bom e de boa qualidade, tem realmente me ajudado. Então, deixa seu like aqui para mim e aqui, se você está aqui comigo assistindo todos esses vídeos e até hoje não se inscreveu nesse canal, para de perder tempo, se inscreve nesse canal, receba todos os conteúdos que a gente produz aqui. É conteúdo toda semana para te ajudar a ficar 100% seguro e preparado e confiante para atuar com agentes químicos para higiene ocupacional. Clica aqui, se inscreva nesse canal, ativa o sininho e eu espero te encontrar no nosso próximo vídeo.